Bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo sobre a corrida espacial entre a Landspace da China e a SpaceX de Elon Musk. A empresa de lançamento chinesa Landspace tem estado na vanguarda da inovação espacial, trazendo avanços notáveis na exploração do cosmos. Recentemente, eles lançaram o Zhuk 2, um feito notável como o primeiro foguete ametano a alcançar órbita. Com a China buscando transferir suas atividades espaciais para o setor privado, a Landspace está liderando o caminho com seu ambicioso projeto, o foguete reutilizável Zhuk 2Y3. Este foguete promete aumentar a eficiência nas missões espaciais em constante crescimento, competindo diretamente com os projetos da SpaceX. Com um comprimento de 76,6 metros e um diâmetro de 4,5 metros, Zhuk 2Y3 é projetado para rivalizar com o Falcon 9 da SpaceX, oferecendo uma alternativa competitiva. Utilizando metano líquido e oxigênio como combustível, e equipado com nove motores no primeiro estágio e um motor otimizado para o vácuo no segundo estágio, o Zhuk 2Y3 oferece durabilidade e facilidade de produção. Com a Landspace concentrando seus esforços no desenvolvimento contínuo do Zhuk 2Y3, a expectativa é de que este foguete reutilizável faça sua estreia marcante em 2025. Enquanto isso, a SpaceX de Elon Musk continua a liderar a revolução espacial com seus foguetes inovadores e tecnologia de ponta. Com a concorrência entre Landspace e SpaceX aquecendo, podemos esperar grandes avanços e conquistas emocionantes na exploração do espaço nos próximos anos. Mas e você? O que você achou dessa corrida emocionante entre a Landspace e a SpaceX? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Estou sempre trazendo as últimas novidades em ciência e tecnologia, então fique ligado para não perder nada. Até o próximo vídeo!